Muito bem, estamos aqui com o Rogério Dumont, que se apresentou no projeto Música na Fábrica. Rogério, esse projeto, como é que você qualifica ele? Realmente é um brinde à música caxiense? Com certeza. Primeiro lugar, bom dia a todos. Nossa Caxias é um desço cultural em todos os aspectos. Eu que faço parte da música, já posso dizer, desde o começo da minha carreira, já fui dentro de Caxias, eu conheço e já reconheço a musicalidade da nossa cidade, muito boa. Ela precisa cada dia mais, com a nossa juventude que está aumentando a cada dia, conhecer dentro da nossa cidade a nossa cultura e ver participar da música, porque é uma das artes mais belas em todo o mundo, em todos os locais. E, com certeza, um projeto como esse só abrilhanta mais a nossa cultura, a nossa arte, a nossa cidade, que é Caxias. Obrigado, Rogério. Obrigado.